Hoje vamos fazer esse bolo de amido de milho com coco, bem facinho de fazer, fica uma delícia e é super macio. Quer aprender? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo. Vamos para a receita? Então roda a vinheta! Para essa receita nós vamos precisar de 2 xícaras de chá mais 1 quarto de amido de milho, 225 gramas, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 180 gramas, 4 gemas, 4 claras, 100 ml de leite ou leite de coco, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 100 gramas, 70 gramas de coco ralado, 1 colher de fermento em pó para bolo. E para finalizar, leite condensado e coco ralado, é opcional. Vou começar colocando aqui na minha vasilha o açúcar, 1 xícara de chá de açúcar, as gemas e a manteiga que eu dei uma leve derretida. Vamos misturar bem até virar um creme clarinho. Depois de bater bem vai ficar esse creme mais clarinho. Agora nós vamos acrescentar o leite, vamos misturar mais um pouco. Aqui ainda tem gruminhos de açúcar, então eu vou bater até dissolver esses gruminhos. Se quiser pode estar fazendo na batedeira também. Depois de bem dissolvido o açúcar, eu vou adicionar aqui o coco ralado, mexer um pouquinho. Em seguida já vou adicionar o amido de milho. Esse coco ralado pode ser adoçado, se vocês preferirem. Amido de milho, vamos misturar. A nossa massa vai ficar assim. Agora nós vamos reservar e vamos bater as claras em neve. Vou colocar aqui as minhas claras. E vou bater até ficar em neve. Aqui já bati as minhas claras, elas estão bem firmes. Agora nós vamos pegar a nossa misturinha aqui, a nossa massa. Está bem bonita. Vamos acrescentar as claras em neve delicadamente. Vamos colocando aos poucos, vou colocar aqui metade. Vamos misturar. Delicadamente para a nossa massa ficar bem fofinha. De baixo para cima, assim ó. Depois de misturada a primeira parte das claras, vamos colocar o restante das claras em neve. Misturar mais um pouco. E agora que já está quase totalmente misturada as claras em neve, eu vou acrescentar aqui o fermento. Fermento em pó para bolo. Uma colher de sopa. Aí a gente vai terminar de misturar a nossa clara em neve aqui delicadamente. Aqui eu já misturei bem. Olha como é que ficou bonita a nossa massa. Bem leve. Aqui eu peguei a minha forma. Eu untei com desmoldante, mas vocês podem estar untando com manteiga ou margarina e polvilhando açúcar ou farinha de trigo. A minha forma mede 20 por 30. Vamos colocar a massa aqui. Olha que massa bonita, bem leve. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Pessoal, meu bolo já ficou pronto. Para finalizar, eu vou colocar um pouco de leite condensado, mas é opcional. Se você não quiser, não precisa fazer essa parte do leite condensado. Esse bolo fica muito macio, muito gostoso. Depois de jogar bastante leite condensado, é só vir com o coco ralado e jogar por cima. Prontinho. Esse é o nosso bolo. Olha aqui de pertinho. Como que fica? Bem macio, ó. Agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou por dentro do nosso bolo de amido de milho com coco. Ou bolo de maisena com coco. Ele fica super macio, fofinho, muito gostoso. E é bem facinho de fazer, com poucos ingredientes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelos comentários. E pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.